Olá a todos, a intenção desta videoaula é fazer um somador de 1 bit em VHDL com o auxílio do Simulink MATLAB. Sem mais delongas, vamos à execução. Simulink aberto, clique duplo aqui no meio da tela, digita IN de entrada. Agora, o procedimento é igual, clique duplo, OR, para a soma dos dois sinais. E temos aqui implementado o somador de 1 bit. Para transformar esse circuito na linguagem VHDL, nós precisamos vir em Apps e selecionar o HDL Coder. Selecionado, basta clicar aqui em Generate ADL Code. Código gerado, tenho que ir na pasta onde o arquivo está salvo. O arquivo está salvo aqui, no arquivo SLX. Contudo, o arquivo VHDL está dentro desta pasta HDL SERS. Este é o arquivo gerado. Percebam que temos a definição das portas. A, B, soma e carryout. Todas como standard logic, definidas como entrada ou saída. E na arquitetura, nós temos aqui definido que OR-OUT1 recebe o OR. SHOR-OUT1 recebe o SHOR. A soma recebe o OR e o carryout o SHOR. Vamos copiar este código, que foi gerado automaticamente pelo MATLAB, na plataforma de simulação. Eu, particularmente, gosto muito da plataforma EDA Playground. Muito bem. Estamos dentro da plataforma EDA Playground. Vamos escolher a linguagem de programação. O top entity, que vai ser a nossa bancada de testes. Test bench, tal como está aqui. Nós vamos escolher uma ferramenta livre de simulação. E, no final, nós queremos ver as formas de onda. O código que vai ser colocado aqui é o que nós acabamos de gerar com o MATLAB. Perceba que temos a saída, soma e carryout, que recebem esses valores OR-OUT e SHOR-OUT, que são, respectivamente, as operações OR e SHOR que nós fizemos com os circuitos lógicos. Aqui em cima, no entity, nós temos uma espécie de declaração de variáveis, onde A e B são standard logic, soma e carryout também são standard logic. O nome da nossa entidade é somador de 1 bit. A bancada de testes é um programa também que vai realizar testes em cima da nossa descrição de hardware, aqui da direita. Eu vou deixar na descrição do vídeo uma bancada de testes padrão, que é essa que eu estou colando aqui. Bom, vamos analisar essa bancada de testes. Ela sempre inicia com as mesmas bibliotecas que o nosso programa original. Isto aqui fica vazio mesmo. A partir daqui que eu começo a me preocupar. Device under test. São todos esses aqui, todas essas entradas e saídas. me parece que é só copiar. Vocês vão concordar comigo. Essas portas aqui são as mesmas. Então, vou vir aqui, copiar, colar. Pronto. Eu copiei uma linha a mais. Vou apagar esta linha. Pronto. Os sinais que eu vou aplicar são AIN, BIN. Os sinais que eu vou ter de saída, saída que eu quero, que eu desejo ter, são QOUT e COUT. Essas são as saídas desejadas da bancada de teste. Então, eu vou comparar essas saídas desejadas com esse comando ACERT. quando as entradas forem 0 e 0, como aqui, ou 0 e 1, como aqui, 1 e 0, ou 1 e 1. Eu tenho as saídas desejadas. E se não derem iguais as saídas aqui, ele vai me xingar de alguma forma. Então, feito isto, nós podemos simular. RUN. Simulado. Verifiquem que aqui eu tenho os sinais da bancada de testes e aqui os sinais do meu programa original. Inclusive, os sinais intermediários, que são OR OUT 1 e SHORT 1. Vamos verificar a soma se é igual. Soma com o QOUT. É igual. É 0 e depois sempre 1. E a saída do carryOUT é 1 quando as duas entradas são diferentes e é 0 quando as duas saídas são iguais. Podemos comparar aqui o COUT com o carryOUT. 0, 1, 1, 1, 1, 0. E o COUT aqui em cima, 0, 1, 1, com elas diferentes e 0. Perfeito. Funcionou tanto a soma quanto o carryOUT. Espero que todos tenham entendido. A facilidade aqui, que é fazer com o Simulink. Inclusive, eu posso simular e testar tudo o que dá aqui no Simulink. Gero o programa ou a descrição de hardware para ser mais preciso. Gerada a descrição de hardware, eu vou até a plataforma EDA, colo ela aqui, testo com a minha bancada de testes e está tudo terminado. Algo que não é nada trivial, que é uma descrição de hardware, passa a ser mais simples com esta ferramenta de auxílio. Um grande abraço a todos e até mais. Um grande abraço a todos e até mais.